Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, esse é o meu primeiro vídeo para o canal. O meu nome é Tayane, eu tenho 19 anos, eu sou casada, sou mamãe do Isaac. E eu vou começar falando para vocês no meu primeiro vídeo sobre o porquê que eu criei esse canal, qual foi o meu objetivo. Então, o meu objetivo com esse canal é gravar para vocês muitos vlogs, é compartilhar com vocês minha gravidez, compartilhar meus diários de gravidez com vocês. Quando o Isaac nascer, se Deus quiser, eu vou estar continuando gravando aqui. Quero gravar para vocês tudo sobre o comecinho da gravidez. Eu espero ajudar muito as novas mamães que vêm por aí, as que já é mamães, para que a gente possa compartilhar também, que eu possa ajudar e também aprender com vocês. Quero compartilhar também sobre receitinhas, que já me pediram. Já me pediram também para gravar para vocês aqui para o canal Trollagem, com o meu marido, fazer trollagem com o Luan, pretendo muito. Já aceito dicas aí, viu gente? E então, por que que eu criei esse canal? Eu criei esse canal, eu resolvi criar esse canal, eu sempre achei muito interessante as meninas que tem canal, que gravam vídeos, que gravam vlogs, gravam dia a dia, eu acho muito legal isso. Sinceramente, gosto muito, eu vejo muito e depois que eu fiquei grávida, eu vejo mais ainda, vejo sobretudo. Vejo vídeos de pós-parto, por exemplo, me preparando, sabe? Vejo vídeos de mala maternidade, quero fazer para vocês também, vejo vídeos de como eu faço roupinha, de tudo, gente, tudo. E eu gosto muito, sério, todo dia eu vejo. E então, eu resolvi criar corais para vir fazer para vocês também. Sempre de vontade, mesmo que eu tive corais. E então, eu vim aqui. Eu comecei a criar esse canal, resolvi a ideia de decidir de fazer o canal, gente, nessa pandemia. Porque, nossa, está sendo muito difícil, muito complicado. Eu sei que não é só para mim, mas sempre o mundo inteiro, né, que está passando por isso. Mas está sendo muito difícil, gente, ficar em casa. Nossa, ainda mais eu, que sempre fui uma pessoa que nunca foram em casa, que sempre estava ali fazendo minhas coisinhas, sabe? Sempre estava ali correndo atrás do meu, do meu dinheiro. Nossa, e agora a gente não pode sair, não estou trabalhando, não estou em casa. Agora tenho que cuidar do baby também, né, não posso pensar só em mim. Tenho que pensar também nos meus avós, que são meus vizinhos aqui, nas pessoas que são mais difíceis, né, poder lidar com essa doença. Se cada um milímetro isso chega, mas eu creio que isso não vai chegar a nós. Eu creio que Deus vai nos proteger, mas os planos de Deus não são os nossos. Eu creio que Deus tem um propósito para isso tudo e isso logo um dia vai acabar. E mais enquanto isso, a gente tem que ir se ajeitando, né? Tem que ir se ajeitando no dia a dia, nas tarefas. E eu não estava sabendo lidar com isso, gente. Eu estava ficando muito endediada, estava ficando triste, estava... Nossa, tinha dia que eu não dava com a gente fazer nada, tinha dia que eu queria fazer tudo. Então, eu resolvi, estava pensando. O que eu posso fazer para mudar um pouco a minha rotina? O que eu posso fazer para mudar um pouco o meu dia a dia? Aí me envia na mente. Por que não criar um canal? Para poder falar com vocês, para poder me distrair um pouco, né? E aí eu resolvi criar esse canal para a gente falar com vocês. Porque eu não estava dando conta, gente, de ficar em casa. Não estava. Estava ficando muito estressada. Às vezes eu chorava, chorava sozinha do nada. Eu falei assim, gente, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que dar um jeito de mudar isso. Então, aqui estou eu. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aí, já deixa o seu like, tá? E vamos lá. Eu vou... O foco desse vídeo vai ser sobre diário de gravidez. O que já me pediram. E eu acho legal o primeiro vídeo eu fazer sobre isso. Gente, eu estou grávida. Eu estou de 25 semanas. Não sei muito lidar com isso, sabe? De semanas, de meses e tal. Mas vocês me ajudem aí. Vocês me correm se eu estiver errado. Eu acho que é seis meses. E eu vou falar para vocês quando eu descobrir a minha gravidez. Então, eu não tomava anticoncepcional. Eu tomava antes... Eu fiquei um ano sem tomar anticoncepcional. E antes, quando eu tomava, eu tomava tudo errado. Um dia eu tomava, outro dia eu não tomava. Um dia eu tomava na hora certa. Aí depois de dois dias eu ia lembrar que eu não tomei. E eu tomava, sabe? Era um rolo, gente. Aí, em 2018, eu resolvi parar com anticoncepcional. Falei assim, ah, eu não vou tomar isso, não. No final de 2018, eu parei. Falei, ah, eu não vou tomar isso, não. E na hora que for, da vontade de Deus, se tiver de acontecer, vai acontecer. E aí, aconteceu. Depois de um ano sem tomar anticoncepcional. Foi em dezembro. Em dezembro, a minha menstruação veio, certinho. Mas veio dia 6, dia 7, se eu não me engano. Comecinho do mês. E aí, foi a última. Depois disso, não veio mais. E aí, chegou janeiro. Eu fiquei esperando. Porque sempre foi desregulado. Minha menstruação nunca foi regulada. Nunca foi ali, ah, tal dia vai vir. Eu sei que vai vir. Eu acho muito legal essas meninas que têm uma tabelinha, que seguem alguma coisa. Ah, então o dia vem, então o dia vem. Não, gente, eu nunca esperei. Porque eu nunca sabia que hora que ia vir. E todo mês eu ficava com medo, né? Porque aí o medo de vir num momento que é desproporcional, né? Mas aí, graças a Deus, isso não aconteceu. E aí, janeiro, eu fiquei esperando. Nada. Fiquei esperando no começo do mês. Fiquei esperando até dia 15. Nada. E sempre vi, assim, ou no comecinho ou na virada do mês, sabe? Aí, fiquei esperando nada. E dia 15, nada. Aí, chegou dia 30, nada. Então, foi um mês já, praticamente, de atrás, nada, né? Aí, foi no dia 30, a gente foi no centro. Eu e o Luan. E eu falei pra ele, assim, ah, vamos passar na farmácia pra comprar um teste. Não, nem falei que era teste. Falei, vamos passar na farmácia pra comprar um negócio que eu preciso. Mas nem falei o que era. Porque eu tava, assim, meio com medo, sabe? Porque, dessa vez, parecia que o negócio era sério mesmo. Eu tava sentindo que era. Aí, nós fomos. Chegou lá, eu peguei o teste. Aí, jogou minha cara, né? Aí, falando assim, por que é isso? Eu falei assim, ah, eu vou comprar porque, não sei. Minha situação está atrasada, não veio indo, eu vou comprar. Aí, né, comprou. Aí, chegou em casa e não queria comprar, gente. Fiquei falando assim, ah, não. Vamos comprar agora, não. Vamos esperar mais um pouco. Porque, se não for, a gente vai comprar aquela expectativa de ser. Porque a gente sempre sonhou ser pai, sabe? Sempre sonhou ser pai e mãe. Sempre esperou o Isaac, mas, tipo, não nesse momento, agora. Mas Deus mandou agora. Mas, não é uma coisa... Não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez esperada. Nós sempre quis, mas não planejou pra acontecer agora, entendeu? E aí, ele falou assim, ah, não, deixa mais pra frente e tal. Porque, se não for, a gente vai fazer aquela esperança. Eu falei assim, não, vamos comprar, vamos fazer. Eu tô sentindo que eu tenho que comprar. E aí, eu comprei. Aí, chegou em casa, eu já deixei as coisas, joguei minha bolsa. Primeira coisa, isso é que eu fui no banheiro. Naquela ansiedade, né? Não veio lá chegar em casa pra fazer. Não esperei o primeiro rindo do dia. Cheguei do centro. Era tarde, era ali umas quatro horas, cinco horas por aí. E fui fazer. Aí, eu entrei no banheiro. Nem falei pra que eu ia fazer. Já pegou o teste e entrei banheiro correndo. Aí, fiz, gente. Quando veio, eu coloquei, eu comprei esse daqui. Não tem a caixinha dele mais, mas esse daqui, ó. Esse daqui que vem aquelas duas listrinhas, sabe? Que você coloca assim no potinho. E aí, parece. Aí, eu fiz. Eu já fiz muito desse, gente. Porque, por causa da minha menstruação ser muito desregulada. E sempre deu negativo, né? Nunca tive problema. Não, não que isso seja um problema, mas nunca deu isso. Aí, eu fiz. Coloquei lá, né? Quando vê, subiu um pontinho. Aí, tá. Aí, meu coração já começou a acelerar. Aí, quando vê, subiu o outro. Aí, eu fiquei assim, ó. Fiquei olhando pra ele, né? Tipo, não acreditei. Você vai esperar um pouquinho. Vai que some. Aí, não, gente. Não sumiu. Aí, ficou os dois pontinhos. Eu fiquei boba. Eu fiquei sem reação. Na hora, eu falei assim, gente. Não acredito. Será que é verdade isso que tá acontecendo? Dei até uma beliscadinha. Gente, eu não tô sonhando, não. Aí, tá. Quando eu deixei meu amor. Aí, mostrei pra ele. Nem tive que falar de falar nada. Só mostrei. Aí, na hora que eu mostrei, gente. Aí, ele também ficou bobo. Eu ia com a minha cara. Não falou nada. Começo a rir. Aí, né? Ficou assim, sem reação, sabe? Que, tipo, claro, a gente não tomava remédio uma hora isso acontecer. Mas, a gente não esperava pra agora. Gente, então. Dei uma paradinha. Perdi no banheiro e fiz um xixi, né? Porque vídeo de gravidinha é assim. Toda hora vai no banheiro. E voltei. Então, esse teste de farmácia que eu acabei de contar pra vocês. Eu fiz no dia 30 de janeiro de 2020. Ah, esqueci de falar. Foi no finalzinho de novembro. Comecinho de dezembro. Nós tivemos uma revelação de Deus. Da parte de uma irmã. Que passou perto de mim na igreja. E botou a mão na minha barriga. E falou assim que... Que Deus tava mandando uma benção pra nós. Aí, na hora, eu falei assim. Misericórdia. Aí, ela falou. Não, que misericórdia. É uma benção. Deus tá mandando pra vocês. E passando a mão na minha barriga. Aí, eu falei. Amém, né? Tá. Aí, acabou que depois a gente foi esquecendo disso. E aí, aconteceu tudo que eu falei pra vocês. E aí, eu fiz o teste de farmácia. Assim, no dia 30 de janeiro desse ano. 2020. E depois de uns 4, 5 dias. Eu fiz o de sangue. O de sangue que eu fiz. Na hora. Eu não entendi nada, né? O resultado. Aí, eu peguei, abri. Olhei, sim. Gente, não entendi nada. Deu... Isso daqui, gente. Ó. Aí, depois que eu risquei aí nesse verde. Mas, aí, deu isso. Deu gravidez entre parênteses. Mas, eu não entendi se é porque deu positivo ou deu negativo. Não tem nada falando que é positivo ou negativo, sabe? Só deu gravidez. E resultado, uma quantidade de quilos. Aí, a quantidade que deu era de 7 a 14 semanas. Aí, gente. Na hora, eu fiquei, tipo assim. Nossa, eu saí do laboratório. Eu não sabia se eu chorava, se eu rir. Não sabia o que eu fazia. Fiquei sem rumo de tudo. Porque sangue é confirmação mesmo, né? O de formato, às vezes, pode dar errado. Mas, o de sangue, nunca deu errado. Quase nunca, né? Não sei. E aí, eu fiz o teste de sangue no dia 4. Que deu entre 7 e 14 semanas. Aí, eu marquei minha consulta. Nos primeiros meses, eu fiz um posto. Marquei dia 14 do 2. Que eu fui fazer minha primeira consulta. Aí, fiz. Respondi as perguntas. Tudo lá que tem que fazer. Ela fez alguns exames. Porque eu não conheci. Não tem muita coisa pra fazer. Porque eu não tenho barriga, né? E aí, fiz os testes. Aqueles testes rápidos. Que faz um posto pra ver a questão de HIV. Essas coisas, sim. Fiz o teste. Graças a Deus, não deu nada. E a doutora já pediu a minha primeira exame ultrassinografia. Pra ver o baby. E aí, eu tava com... Nesse exame, eu tava com 10 semanas. Aí, foi eu, minha cunhada e o número dela. Aí, né? Foi, né? Aí, compramos aqui tanto chocolate. Todo mundo socou chocolate boca abaixo, né? Socou boca abaixo pra ver... Porque tem aquilo, né, gente? Aquele mito que... Se você comer muito chocolate. Criança aba-perna, você vê o sexo, né? Eu acho que com 10 semanas já ia ver o sexo, né, gente? Eu não sabia que era 10. Nós achamos que era mais. Mas 10 ainda não dá pra ver sexo. Aí, comi aqui tanto chocolate. E aí, o doutor pegou e ficou falando. Nossa, mas que criança de estado. Ele quase que não conseguia realizar o exame ali. De tanto mexer, de tanto chocolate que eu comi. Aí, não deu pra ver o sexo ainda. Mas tava tudo bem, graças a Deus. Então, gente. Então, gente. No começo, foi mais ou menos isso. Porque no começo não tem muita coisinha pra poder contar. Gente, nos primeiros... Até eu fazer 4 meses... Eu passei muito mal. Muito mal mesmo. Eu não gordei 1kg. Até eu fazer meus 4 meses. Porque de tanto que eu passava mal. Eu vomitava muito. Bebia água. Vimitava. Comia. Vimitava. Almoçava. Vimitava. Aí, falava. Ah, não. Vou almoçar de novo porque eu tô com fome. Quando eu vomitava tudo de novo. E foi assim. Tinha dia que era almoço. Janto. Café da tarde. Eu vomitava tudo. Passava muito mal mesmo. Nossa. Então, os primeiros meses pra mim foi muito difícil. Eu vivia a base de remédio. Mesmo assim, tomando remédio, eu ainda vomitava. E foi muito complicado. Aí, depois que eu fiz os 4 meses. Que aí, graças a Deus, parou. Eu não passei mal mais. E comecei a engordar, né? A gente tá ficando uma bola. Olha a minha cara redonda. Mas tá bom. É por uma boa causa. Depois, se Deus quiser, a gente recupera. Eu vou falar um pouquinho pra vocês. Sobre os primeiros sintomas que eu tive. Antes eu descobri que eu tava grávida. E no comecinho também. Gente, no comecinho. Eu tive assim. Até no primeiro mês de janeiro. Eu tive umas cólicas, sabe? Mas não era aquela cólica forte. Era vinha uma cólica levinha. Eu falava assim. Ah, vai descer. Quando eu não descia nada. Aí, passava um pouquinho. Vinha aquela outra cólica. Mas era aquelas cólicas fraquinhas. Não era aquela cólica forte. E também tive muita dor. Não sei. Uma sincada. Não sei. E meu peito inchou muito. Nunca tive muito. Nunca fui de ter muito peito, sabe? Mas aí, do nada, assim. Meu peito, de um dia pro outro, parece. Eu fui reparar aí. Cresceu muito. E eu falei assim. Gente, tem alguma coisa errada? Isso não tá normal. E aí, fui botando aqui na cabeça. Bola na cabeça. Depois fui fazer o exame. E tava mesmo. Então, esses foram os primeiros sintomas que eu reparei. Umas sincadinhas no peito. E umas cólicas. Não muito forte. Mas sempre tinha uma cólica ou outra ali. Os três primeiros meses, igual eu falei pra vocês, eu tive muito enjoo. Eu passei muito mal. Depois, no quarto, parei. Graças a Deus. E veio a descoberta do sexo. Gente, eu tava tão ansiosa pra descobrir o sexo. Tipo, eu já senti. Eu já sabia o que que era. Tem aquilo, né? O povo fala o que mãe sente. Eu senti. O tempo todo eu senti que era menino. Eu sonhava com menino. Eu sonhei quatro vezes. Quando eu era menino. Antes de descobrir o sexo. Então, gente. Não deu pra eu continuar gravar pra vocês. Que lá eu era. Porque tava tendo muito barulho aqui. A máquina tava trabalhando com o pai da minha casa. Então, ia atrapalhar o vídeo. E eu resolvi pausar um pouquinho. Enquanto isso, eu fiz um cafezinho. Tava ali tomando. E depois disso. Do quarto mês em diante. Eu comecei a fazer o pré-natal particular. E depois disso. Eu fiz alguns exames, né? De rotina. E esse mês. Eu fiz o morfológico. Vocês já ouviram falar? Eu fiz o morfológico. Ele é o exame que mede todos os órgãos do bebê, sabe? É muito importante também. E por mais foi isso, gente. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, curte aí. Se inscreve no canal. E até setembro, até o Isaac nascer. Ainda tem tempo de fazer vários diários de gravidez. Por mais outras novidades, eu venho trazer aqui pra vocês. O que vocês quiserem ver. Eu vou deixar meu Instagram aqui. Aí vocês comentam lá. Pede lá. Comentam no vídeo aí. O que vocês querem que eu mostre. Eu quero fazer um vídeo do quartinho do Isaac também. Que já tá quase pronto. Já tá o quê? 80% pronto. Quero fazer um vídeo lavando a roupinha dele também. Que até hoje eu não lavei, gente. Esse mês, se Deus quiser, eu quero começar a já lavar a roupinha, as coisinhas dele. Pra deixar tudo prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo pro canal. Deixe seu like. E até a próxima. Tô brincando. Acabou não. Os ansiosos vão ficar sem ver a melhor parte do vídeo. Mas eu quero pedir desculpa pra vocês. Porque ficou muito grande, gente. Ficou maior do que eu imaginava. Maior do que eu esperava. Prometo no próximo fazer o menorzinho. Mas eu quero finalizar o vídeo aqui pra vocês. Mostrando a minha barriguinha. Isaac tá crescendo, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Gente, olha que barrigão. Gente, foi isso. Um beijão. Agora eu tô indo mesmo. Obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo.